Marilsa Chuina, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, participou do Encontro Internacional sobre a Formação dos Leigos e ficou agradecida pela recepção positiva de outras conferências episcopais dos trabalhos realizados aqui no Brasil. Foi muito bem visto e bem recebido, não só pelo dicastério, mas pelas demais conferências presentes, com a possibilidade, inclusive, de surgir aí nos próximos anos um ano internacional do Laicato para a Igreja Universal e aprofundar a relação fé e política dos cristãos e leigos e leigos e a dinâmica organizativa do Laicato. Marilsa explicou que um dos destaques da apresentação brasileira em Roma foi o trabalho realizado com o leigo na sociedade. Os nossos programas formativos não são voltados apenas para o interno da vida eclesial, mas sim para o ser igreja na sociedade, no mundo. Então, isto de fato foi um destaque da nossa apresentação, mas não por um festivo, um elemento festivo apenas de comemoração, mas por entender a dinâmica, entender o ser, a vocação de ser cristão, leigo e leiga, de ser essa igreja viva nos âmbitos da sociedade e do mundo. O reconhecimento internacional das atividades com os leigos na Igreja do Brasil animou ainda mais toda a equipe que incentivou, criou e ainda trabalha intensamente na realização do Ano Nacional do Laicato. Ficamos realmente alegres porque o Ano do Laicato, ele tem nos dado muito trabalho. A gente não tem parado em casa. Eu costumo dizer para as pessoas, o meu endereço é em Cuiabá, mas você pode me encontrar em algum lugar do país, de tanto que tem sido as nossas andanças, mas é com o objetivo mesmo de dar a nossa pequena colaboração para que esta igreja realmente se coloque como uma igreja em saída. Essa grande perspectiva do Papa Francisco, de que a gente reveja as nossas atuações enquanto igreja e se coloque efetivamente como uma igreja em saída. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.